Pois é, rapaziada, se tem um artista que está vindo em grande crescimento nesses últimos dias é Siu Farley. Ele que canta seresta, vem sendo considerado por muitos como um fenômeno da música nordestina. E hoje você vai conhecer um pouco mais da história de vida dele, cantor que veio de baixo e que vem conquistando seu espaço no meio musical. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez você vai conhecer um pouco mais da história de Siu Farley, ele que começou a se destacar nesses últimos dias na Seresta. E está sendo considerado por diversas pessoas como um fenômeno do movimento. Mas nesse vídeo ao conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Siu Farley da Silva Neres, popularmente conhecido como Siu Farley, nasceu no dia 9 de fevereiro do ano de 1992 na cidade de Santa Luzia, na Bahia. Ele que é filho de Dona Silvana e de seu Edvaldo, como eu citei no início do vídeo, ele vem em um crescimento gigantesco. Após um post feito pelo perfil Emerson Easley no Instagram, onde Siu Farley aparece cantando a música H-Menon, o artista viralizou nas redes sociais. E hoje vem colhendo bons frutos. E hoje vem colhendo bons frutos. Inclusive, recentemente, gravou uma música com Dan Ventura, dono do hit Passinho Debochado e ex-bonde de um maluco. O impressionante disso tudo é ver mais um artista de Seressa ganhando destaque no cenário nordertino. Mas afinal, qual é a trajetória de Siu Farley? A história dele é típica de diversas pessoas que moraram no interior. Ele que passou toda a sua infância morando na roça, onde trabalhava de diversas coisas. Só quem já morou na roça sabe muito bem como que as coisas são. Eu particularmente morei e sei muito bem. E você, já morou na roça alguma vez? Deixe aqui embaixo nos comentários. A música entrou na vida de Siu Farley desde muito novo, pois ele vem de uma família de músicos. Um grande exemplo é seu avô que tocava violão. E seu pai também era envolvido no meio artístico. E isso explica como que Siu Farley entrou no meio musical. Embora não tenha uma das melhores infâncias, mas o suficiente para não passar fome, Siu Farley conseguiu terminar os estudos. Na música, ele tinha como referência a dupla sertaneja Bruno e Marrone e o cantor de A Rocha, Tairone. E com apenas 10 anos de idade, começou a cantar profissionalmente. No início, as coisas eram muito difíceis em sua vida. Vezes dele andar cerca de 40 quilômetros para cantar juntamente com seus primos. Muitas das vezes, cantava de 6 a 7 horas para ganhar menos de 500 reais. Nessa época, Siu Farley pensou até em desistir do seu grande sonho. Mas, uma coisa que ele não esquece é que o povo de sua cidade sempre abraçou seu trabalho e acreditava em seu potencial. Algo que é muito difícil de nós virmos. No ano de 2013, ele teve a oportunidade de passar pela banda Companhia do Capricho. Banda essa que fez história no sul da Bahia. Se você é do sul da Bahia e lembra da banda Companhia do Capricho, deixe aqui embaixo nos comentários. Foi uma banda que fez muita história. Inclusive, tinha Moreno como vocalista que hoje está no meio evangélico. Logo após, Siu Farley saiu da banda e começou a usar o seu nome artístico, fazendo apresentações pelos interiores. Até que o cantor Vitinho Imperador, ele que fez um grande sucesso no Piseiro alguns dias atrás e na atualidade está na work show. Viu ele cantando, gostou muito e resolveu mostrar o seu trabalho para o seu então empresário, Júnior Brazzi. Que resolveu invertir em sua carreira artística. E agora em 2023, Siu Farley vem se destacando no movimento seresta. Mas e você, já viu alguma música de Siu Farley aí onde você mora? Eu particularmente aqui em São Paulo já vi várias vezes as pessoas passando no carro ouvindo suas músicas. Na minha humilde opinião, Siu Farley já se tornou um dos grandes nomes da seresta do ano de 2023. Pois suas músicas estão sendo bastante executadas nas redes sociais. Somente para vocês terem noção, aqui no Youtube suas músicas já somam milhões de visualizações. Mas e você, concorda comigo? Deixe aqui embaixo nos comentários. Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco mais da história de Siu Farley. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Também deixe sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado por você assistir até aqui. Eu espero você no próximo abraço e até qualquer momento. Tchau. 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 Tchau.